Mano, dei double kill, velho. Eu acho. Triple. Ah, eu tô vendo agora os desafios pra poder... dar um... Não, 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 eu sei, mas eu quero saber como é que você sabe que o cara tá na distância do sweet spot, entendeu? É, olho homem. Não, aí é olho homem. Você se acostuma. Entendi. Caramba, velho, eu spawnei... Você spawneu comigo? Eu spawnei você, só vi que eu tava voando agora. Nossa, o cara aqui tomou um redão. Nossa, que balinha. Mano, os caras desse jogo é muito ruim, velho. Eu vou dominar esse jogo aqui. Eu vou dominar, na moral. Os caras são ruins mesmo, velho. Nove. Placar de pontos. Oito barra zero. Ah, tá. Eu sou o nome da partida. Caralho, se tá oito barra zero? É, acabei de morrer. Pô, esses snipers são muito lixo, velho. Chega a dar dó. Nossa, soltando sniper ali, só tem uma bala. Caralho, gastei bala demais. Nossa. Caralho, se tá oito barra, dá pra pular e liberar a gente direto na outra sniper ou... Toma esse redão. Toma esse redão. Caralho, se tá oito barra. Caralho, se tá oito barra. Caraca, aqui eu tô a 158 metros. Eu achava que eu tava aqui pegando perto dos 80. É, eu tô achando que eu achei o speed spot. Ah, beleza. Na hora que eu acho o speed spot... Nossa senhora! Mano do céu! Matei um cara agora de 350 metros de distância. O cara... O cara quer ficar de sniper em cima de um dirigível que tá se movendo, velho. Nossa senhora! Bora, bora, bora. Nossa, caiu certinho o bagulho, velho. Nossa senhora, velho. Que que é isso, cara? Tô levando os caras lá no spawn. Nossa senhora! Mano, tem muito nego na alfa, velho. Você que é Q, vem pra cá. Muito nego. Vem, moleque. Não tá conseguindo spawnar aqui. Caralho, tô metendo louco aqui, velho. Nossa! Nossa, mano. Vou recuar, vou ter que recuar. Porra, tem muito nego aqui atrás. Olha pra cá, olha pra cá. Caralho! Muito nego. Da porra! Cadê, cadê, cadê? Cadê os caras, cadê os caras? Opa! Aqui não. É, ela é difícil de usar, velho. Porra, que isso, cara? Começou a explodir tudo aqui. Olha os caras pulando de paraquedas aqui, velho. Esse cara velho pra casa, velho. Esse tiro veio da onde mesmo? Tá vendo? Ixi, ixi. Olha os caras... Paraquedis já tomou uma balinha no peito, velho. Caralho, essa porra sem aim assist é muito difícil, velho. É muito mais da hora. Não dá tanta diferença assim. Tacar meu peidinho ali, velho. Aqui não, viado. Vamos vagabundo aqui. Aqui não, viado. Opa! Aí cagou. Nossa, mano. Não, não entra no buraco, velho. Caraca, o cara entrou no buraco. Aonde? Caralho, teammate, teammate. Nossa senhora. Tem uma galera vindo aqui atrás de mim. Nossa! Nossa! Nossa, mano. Pensei. Nossa, que balinha. Sinto muito. Essa mozinha na Gantt, ela... Ok. Caralho, dei hit no vagabundo Mas tem um tanque aqui do meu lado Aqui não Meu Deus, Chimente, ajuda nós Chimente, que eu tô sem bala Aí sim, viado Deixa eu ver quantos caras que eu matei 36, hein Caralho, você tá jogando, hein, véi Muito ferrado Tô escondendo do cara, véi Ajuda 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 aqui, cara Aqui atrás de mim tem uma galera Ai, ai, ai Morreu, morreu, morreu Meu Deus, eu fugi demais Meu Deus, não sei nem como é que eu tô vivo Mano, dei double kill, véi Eu acho Triple Tem tanto tempo que eu não jogo isso aqui Que eu nem sei se eu dei double ou não, véi Nem sei se os pontos foram suficientes Nossa, só o tanque aqui Pois é Aqui não, safado Nós finaliza capistolinho Ai, não sei Ai, eu errei esse sniper aí Ué, sei que tem uma bala nele, mas deu hit pra variar Eu tô acostumado com a hitbox do BF3 Tipo, você atira um pouquinho pro lado da cabeça e ainda acerta, tá ligado Não, aqui é preciso bagulho, véi Meu senhor Ah, double Double, vagabundo Beleza, cadê Morreu, morreu Tirei x1 com sentinela e olha no que deu E olha no que deu, é ótimo Porra, eu vejo uns bagulho mexendo ali, eu acho que é cara, mas não é, véi Pega Ixi 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 Matei e morri, mano Uai, cadê os caras pegando a arca, eu não tô vendo Pega esse Mano, ó, calma Eu quero que você vá mais pra ponta e olhe pra sua esquerda Olha a fila de negros Caraca, véi Viu Ó, tenta vir, vir, vir Ó, lá no fundo, nossa senhora Eita, eu tô rushando aqui, tô rushando aqui, tô rushando Eu morri, eu morri Morreu? Levei, levei, tem uns caras aqui embaixo, ó Eles vão subir por aí Entendo Vão subir, né, já Oxi Que isso, véi Moleque, você vai esconder, não? Olha o cara tá, pega aqui nele Meu Deus Ele ficou com 10 de vida, véi Eu vi isso aí Eu tava atrás Aí sim, aí sim Ó, deu um quickzinho num cara aqui Mas vai ter uns outros aqui em cima Boa, 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 boa Meu Deus Peguei fogo, mano Aqui não, vagabundo Nossa, eu tô ruim, véi Não tô conseguindo bater de frente com o cara Vou recuar um pouquinho Não tem Meu carai Ah Opa Tá bom Ó, tem uns oito lá na alfa, tá? Nossa Que isso, cara Quanto que eu fiquei? 55 para 19 Que bosta Porra Mas foi da hora Foi da hora Tá ótimo Tchau 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 Tchau